Foi só quando a Fernanda se preparava para engravidar que ela descobriu o problema na tireoide. Após uma bateria de exames, o diagnóstico foi de um tumor na região. Eu fiquei bastante preocupada, mas após conversar com os meus médicos, com a endocrinologista, que me alertou que esse tipo de tumor tem chance de cura muito grande, então eu fiquei mais tranquila em saber que tinha um tratamento que poderia ser feito e que tivesse um bom resultado de cura de quase 100%. O câncer de tireoide é uma doença silenciosa, que se descoberta no início, a chance de cura é alta. Assim como a Fernanda, muitas mulheres só descobrem o câncer na tireoide quando se preparam para engravidar, um período em que se avalia mais as taxas hormonais. Geralmente é considerada uma doença de mulheres mais jovens, classicamente. Se fala que é uma doença das mulheres na fase reprodutiva, que é no período jovem, a fase adulta. A tireoide é uma glândula pequena localizada na região conhecida como pomo de Adão. Ela interfere diretamente no funcionamento de órgãos importantes, como o coração e cérebro. O tumor só começa a ser clinicamente evidente a partir de um determinado tamanho, em torno de 15 a 20 milímetros. Então é muito comum a incidência de pessoas assintomáticas que fazem o exame e encontram o nódulo de tireoide. Para fazer o tratamento, Fernanda precisou passar por uma cirurgia. Foram apenas dois meses entre o diagnóstico e o procedimento. A cicatriz no pescoço é a marca da cura e agora ela está pronta para seguir a vida. Agora eu estou pronta para ter um bebê, já estou curada e está tudo bem.